Me Dói Demais Você vai rir, vai falar que não, que o amor é assim, uma contramão, eu sei vai passar, então deixa assim Eu fico vendo os poucos se afastar de mim, porque você quis, sentimento passou, não está aqui, porque acabou o amor A poderosa, super bestia e visão, eu te digo meu amor, que o nosso amor já deu Me Dói Demais Ficar Aqui Fingindo Que Eu Não Sei E Todo Tempo Que Passamos Juntos Só Eu Te Amei Eu Sei Que Você Vai Rir, Vai falar que não, que o amor é assim, uma contramão, eu sei vai passar, então deixa assim Eu Fico vendo os poucos se afastar de mim, porque você quis, sentimento passou, não está aqui, porque acabou o amor A poderosa, super bestia e visão, eu te digo meu amor, que o nosso amor já deu Vai se lembra, vai se lembra de mim, mas que um dia foi meu sonho Vai se lembra de mim, mas que um dia foi meu sonho Mas sofrimento faz, a gente acaba acordando, você quis, sentimento passou, não está aqui, porque acabou o amor A poderosa, super bestia e visão, eu te digo meu amor, que o nosso amor já deu Porque você quis, sentimento passou, não está aqui, porque acabou o amor A poderosa, super bestia e visão, eu te digo meu amor, que o nosso amor já deu Eu te amo